E um paraíso arquitetônico, Dubai abriga o prédio mais alto do mundo, o Burj Khalifa. Mais de 800 metros de altura e mais de 160 andares. Pontos de observação incríveis para uma visão única de tudo ao redor. Esse megaprojeto faz parte de uma série do Olhar Digital sobre Construções Icônicas do Mundo. São duas matérias especiais por semana, com estruturas que estarão para sempre na história da humanidade. Nós já falamos aqui da Esfira em Las Vegas, da usina hidrelétrica de Itaipu, dos diques holandeses curiosíssimos e sobre muitos outros projetos incríveis que você pode encontrar no nosso site e também no nosso canal do YouTube. E vamos ver agora então o episódio desta quinta-feira com o Burj Khalifa. Vamos lá! Imagine estar a incríveis 828 metros de altura. Isso seria estar na ponta do colossal Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo, localizado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Se estivesse na horizontal, do chão ao topo seria o mesmo que percorrer sete campos de futebol alinhados. Obviamente, a construção desse gigante não foi tão simples assim. Tudo começou em setembro de 2004. Então, após seis anos de trabalhos intensos, em janeiro de 2010, ele ficou pronto. A obra, com 39 mil toneladas de aço reforçado e 103 mil metros quadrados de vidro na fachada, custou quase sete bilhões e meio de reais na conversão atual e teve três desafios principais. O vento, a fundação e a refrigeração dos ambientes. Vamos por partes. O vento foi um problema porque não há nenhum prédio da mesma altura para proteger o Burj Khalifa dos fortes sopros ao redor. A solução foi construí-lo em um formato de flor, no caso, a imenocalis, que você vê na sua tela. Isso também diminuiu a largura e a forma do edifício, o que resolveu o problema. O segundo desafio, a fundação, foi solucionada com uma esteira de concreto armado de 194 estacas em uma profundidade de 50 metros do solo. Já o resfriamento era um desafio porque a temperatura média de Dubai é de 41 graus Celsius, podendo chegar a 50 graus. Ou seja, como manter a estrutura do prédio resfriada? A resposta foi um sistema de armazenamento térmico de gelo diferenciado. À noite, a estação central de tratamento de água cria uma pasta gelada que é acumulada em tanque e armazena a energia de resfriamento liberada depois para o sistema de ar-condicionado interno e os sistemas de água encanada. Dentre alguns dos destaques quanto à altura, temos o andar habitável mais alto do mundo, o centésimo-sexagésimo de um prédio de mais de 160 andares. Já a plataforma de observação mais alta do mundo está localizada no andar 124 do Burj Khalifa. Enquanto isso, a piscina, de certa forma, a mais alta do mundo, está no andar 76. São 58 elevadores, 8 escadas rolantes, 868 estroboscópios de luzes, proporcionando mais de 50 combinações diferentes de efeitos de iluminação e por aí vai. Os três mirantes altíssimos do Burj Khalifa podem ser visitados com preços que chegam a mais de 720 reais. E quem quiser ver o prédio de longe, consegue fazer isso mesmo estando a 95 quilômetros de distância, de tão alto que ele é. No próximo episódio da série Megaprojetos, vamos conhecer mais do Canal do Panamá. Essa via navegável artificial conecta o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, sendo uma peça crucial da infraestrutura global. Facilitando o comércio internacional, o canal permite que navios evitem a longa e perigosa viagem ao redor do extremo sul da América do Sul. A construção desse megaprojeto foi uma proeza de engenharia e continua sendo vital para a economia mundial. Não perca! Legenda por Sônia Ruberti